O futebol brasileiro ainda sem público não para. Várias competições ao mesmo tempo e o maior campeonato estadual do país entra na reta final. O Paulistão na hora da decisão. Amanhã, 4 da tarde, Corinthians e Inter de Limeira são as quartas de final. É mata-mata, é jogo único. Amanhã, 4 da tarde, na Globo. Amanhã, 4 da tarde.